Boa tarde. O sistema penitenciário do Estado confirmou nesta manhã a morte de mais dois presos. Eles ocupavam a mesma cela na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os dois presos foram mortos na cadeia pública Raimundo Vidal entre terça-feira e manhã desta quarta-feira. E Loico Moraes da Gama, de 22 anos, morto ontem à noite, foi supostamente assassinado por Wagner de Oliveira Lima, de 32 anos. Wagner foi encontrado morto hoje às nove e meia da manhã. Ambos dividiam a mesma cela com outros cinco detentos que já foram ouvidos pela direção da cadeia pública. Segundo a assessoria da Sejus, os dois mortos estavam presos por tráfico de drogas. Mas, de acordo com a mãe de Loico, o preso não era usuário de drogas. A família também afirma que ele já havia recebido ameaças na prisão. A Rokan reforçou o local. O corpo de Wagner foi removido no início da tarde, após investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. Wagner foi encontrado com sinais de espancamento e vários hematomas na cabeça, o que aponta para traumatismo craniano. Ainda na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar realizou uma revista na ala masculina do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Doze celulares, nove chips, quinze armas de fabricação caseira, cinquenta e três trouxinhas de drogas, dois rádios de comunicação, vários carregadores de celular e dinheiro foram achados em duas celas escondidos em buracos cavados no chão e nas paredes. Vinte e três presos foram encaminhados para a área de isolamento. E duas detentas que fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa na última segunda-feira foram recapturadas. Uma delas se entregou à polícia nesta madrugada. Raquel da Silva se apresentou na madrugada desta quarta-feira, no 14º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ela estava detida há três meses, onde aguardava julgamento pelo crime de homicídio. Raquel já voltou para a cadeia pública. Esta manhã, a polícia apresentou Jaqueline Alves dos Santos, de 18 anos, recapturada na noite desta terça-feira, após denúncia anônima. Jaqueline é a terceira detenta recapturada pela polícia. Ela estava entre as oito presas que fugiram na madrugada de segunda-feira da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Jaqueline responde pelo crime de tráfico de drogas e estava detida há oito meses. Ligaram aqui para a delegacia, passamos a informação para os policiais da Seixas e Com. Eles foram ao local, conseguiram identificar a fugitiva, ela estava com o namorado. Trouxeram aqui para a delegacia, fizemos a consulta e constatamos que ela realmente era fugitiva. A polícia ainda procura por cinco detentas que participaram da fuga. As presas conseguiram pular o muro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Elas teriam usado lençóis amarrados para fugir. A polícia prendeu uma quadrilha de traficantes na zona sul de Manaus. Detalhe, a mãe comandava o grupo que tinha como integrantes os próprios filhos. Ao Zira Frota de Souza e os dois filhos, Ednei Frota de Souza e Joel Frota de Souza, foram presos em flagrante numa casa na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Educando, zona sul da cidade. Na casa deles também foi preso Eric Neves Pinto e Paulo Rafael Viana Pinheiro. Eles operavam um mini laboratório de entorpecentes. No local, a polícia prendeu uma grande quantidade de trouxinhas e porções de óxido e cocaína, além de duas balanças de precisão, sendo uma de plástico e outra de vidro, usadas para pesar a droga. A quadrilha será autuada pelo Crime de Tráfico e a Associação para o Tráfico. Eles foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. No próximo bloco do Banho de Cidade, profissionais de saúde da rede pública discutem formas de humanizar mais o atendimento à população e ainda risco à saúde. Loja no centro que vendia fitoterápicos era depósito de medicamentos adulterados e falsificados.